Tudo que você precisa para o seu galpão em estrutura metálica, você fala com o Marcos da metalúrgica suporte. O Marcos está construindo com estrutura metálica o supermercado campeão. Marcos, são os principais serviços de você com estrutura metálica. Fala um pouco disso. Alô, bom dia. Graças a Deus nós estamos vindo para cá, Deus abriu uma porta aqui no supermercado campeão. Nós temos aqui, inclusive, o Sr. Fernando, que eu admiro muito, é a pessoa dele, pode me dar essa oportunidade. E fabricamos aqui diversos galpões para ele aqui, inclusive, tendo um quinto galpão para ele aqui já, só para ele, graças a Deus. Já tive a minha metalúrgica lá de Pauro Péus para cá, então estamos aqui fabricando, não só aqui, como na parte da fazenda dele. Tenho ainda o Motocross e tem mais a outra parte também, que é do 45, toda a parte metálica. Os galpões, inclusive, uma base de caixa d'água. Então estamos aqui para executar toda essa parte de serviço, só quem precisar, estamos aqui. Aqui, onde nós estamos, começou tudo aqui, aqui é uma oficina metalúrgica, né? Aqui nessa área que estão vendo aqui, foi o começo de toda a fabricação desse prédio, desse empreendimento, já grande aqui, já feito. Então a gente tem, não só aqui, como em algumas lojas também, local fora também já fizemos, mas começando toda a construção, a construção foi aqui. Então aqui estamos aqui para poder atender a vocês. Marcos, nós vimos até salinhamento, né? Tinha tubulação ali, tinha toda uma estrutura muito bem feita para a cobertura do prédio aqui do supermercado, inclusive uma casa. Hoje a inovação, a gente está agora expandindo também no mercado, a questão da construção, né? Da parte, até dos containers com as telhas da Isoeste Telha. Como a gente está representando também da Isoeste Telha, da RC, lá em Paropevas, a gente está inclusive agora fazendo também os containers, né? As salas frias, né? Inclusive você pode montar uma sala praticamente rápido, né? Então tem diversos já modelos dela aqui e eu vou estar representando aqui no Canaã. Como é que a gente faz para te contratar, para te chamar, para te fazer um orçamento? O orçamento é gratuito? Sim, o orçamento é gratuito, né? Então acontece pelos telefones, né? Dos telefones, inclusive pode anotarem, no caso, tá? Eu vou deixar bem a parte dos telefones, para quem possa ter contato e estar fazendo para vocês, né? Marcando uma reunião, para a gente poder apresentar o trabalho nosso. Para quem quer estrutura metálica, fazer galpão, procurar quem? Marcos Metalúrgica Suporte.